A Paz de Ribeirão realiza daqui a pouco, às 8 horas, a 14ª Noite Mineira. A ação é para ajudar a instituição que atende gratuitamente mais de 400 alunos todos os dias. E é para lá que a gente vai com o Davi Florin, que tem mais informações. Boa noite, Davi. Boa noite, Slene, a todos que assistem ao Jornal da Clube. É uma pena que pela TV não dá para sentir o cheiro aqui do Clube de Regatas. Torresminho, um arroz carreteiro, feijão tropeiro, muito bom, né? Convidativo demais e, claro, o local todo já pronto para receber muita gente nesta noite especial. Aqui do meu lado está o Celso Fugioca, que é presidente da APAI de Ribeirão. Celso, o evento é fundamental para manter em dias contas da APAI, né? Boa noite. Boa noite, ouvintes da Clube. Realmente é muito importante esse tipo de evento, porque a APAI hoje necessita de recursos, não só público, como também recursos privados. Então, esse evento, que é a 14ª Noite Mineira, é muito importante a participação das pessoas na compra dos convites. E ainda tem lugar? Olha, ainda tem poucos convites. Quem realmente puder ainda comprar, pode vir aqui no Regatas, que nós estamos vendendo aqui na entrada aqui do salão. E também tem uma maquininha aqui. Então, não é desculpa aqui, porque não tem uma maquininha, vai passar no cartão de crédito ou no débito também. O valor é R$100? R$100, com tudo incluso, bebida também. É um ambiente familiar, né? Totalmente familiar, pessoal. Aqui é um evento que nós vamos ter por volta de 800 pessoas. E o perfil aqui é totalmente familiar. Vai ter crianças, pessoas realmente aqui, né? Que vêm aqui com os filhos, com os parentes, os amigos. Então, realmente seria uma grande oportunidade para a gente fazer uma confraternização, inclusive, com essas pessoas. E o cardápio é maravilhoso? Olha, o cardápio nesse dia que está tão frio aqui, que eu acho que para Ribeirão Preto, né? Que a gente não está muito acostumado. Então, o cardápio, assim, realmente que é propício. É feijão tropeiro, polenta frita. Então, vem aqui, gente. Dá tempo ainda. Celso, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E é isso, Gislene. Eu fico por aqui e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Davi, que falou sobre a Noite Mineira para ajudar a pai de Ribeirão. E começa daqui a pouco uma boa dica para este sábado. Boa noite para você, Davi. Boa noite para você.